Então vamos lá, antes de começar a criar os controles aqui, eu vou explicar a última coisa, eu sei que é um pouco chato essas aulas introdutórias e explicativas, mas elas são extremamente necessárias, porque senão você fica aí fazendo, 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 mas não entende na verdade o que você precisa elaborar, então quando você tiver um aplicativo específico para fazer, você fica perdido, e isso eu não quero estar passando para vocês dessa forma, então não é obrigatório criar o sistema web. Ok, aí eu falei aqui então que eu crio essas classes, beleza, só essas classes não, esses modelos que são classes na verdade ali, que são um banco de dados, mas se você não tem o costume com a estrutura MVC com o Entity Framework, você não precisa fazer dessa forma como modelos que eu fiz aqui, tá joia, eu sou um desenvolvedor desktop, geralmente desenvolvedor desktop, ele tem mais aquela mania de vir aqui no banco de dados, criar toda a estrutura aqui com SQL, ok, isso você pode fazer, você cria aí o seu modelo relacional ali, da mesma forma, se você já quiser fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, por exemplo, eu falei que aqui no site da SOM é um site onde a gente hospeda o banco de dados de forma gratuita, ok, existe vários outros, isso eu explico nos cursos de as.net aí, tem um de publicação que eu mostro, que é, são, esse é gratuito, né, mas gratuito tem aquelas desvantagens, é, fica um serviço não muito bom pra você acessar, pode ser que de uma hora pra outra eles tirem isso do ar, então assim, não é seguro, é bom pra você testar o seu sistema, mostrar pro cliente e tudo, mas quando você for vender pra ele mesmo, né, você vai colocar isso dentro de um servidor, a hospedagem pra API com as.net é muito barata, né, 6, 7 reais aí mensais, você consegue fazer as suas hospedagens e o seu banco de dados SQL, isso, né, em alguns sites que eu mostrei aqui, que eu pesquisei de forma rata, mas se você pesquisar aí você consegue ver que tem preços, né, valores aí, bem em conta mesmo, mais em conta até do que PHP, ok, mas o foco é o seguinte, vamos supor que você não queira também ter o trabalho de desenvolver os modelos, olha que bacana, nós vamos reduzir demais o trabalho aqui em apenas apontar no arquivo web.config para o seu servidor aí, onde tá o seu SQL, e criar somente as APIs, né, se você não quiser fazer via ente, que é muito mais fácil, pra falar a verdade, né, vocês viram que aqui, independente de onde você hospedar, ele vai gerar tudo de forma automática, vai fazer todo o seu banco de dados ficar criado no servidor, eu particularmente acho mais fácil, mas vamos supor que você não quer fazer assim, né, nunca trabalhou com isso e tal, não tem interesse em aprender isso aí, você pode fazer o seguinte, você vai no site onde você tem aí a sua hospedagem SQL, nesse caso aqui, eu tenho dentro desse site do SOM, né, lá dentro ele vai te dar essas informações aqui, ó, eu tenho aqui, que é o data source, onde está hospedado o seu banco de dados, o nome do banco de dados, né, o usuário e a senha, então, você pode fazer o seguinte, você instala qualquer versão do SQL, não importa a versão aí, e baseado naquelas informações, você faz a conexão, eu tenho aqui, cadê o meu, aqui ó, financeiro, que foi o nome que eu tenho aqui, ó, então, se eu colocar essas informações aqui, né, pra que eu possa logar, o data source poderia ser esse e-commerce aqui, aqui, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, não financeiro, né, é esse aqui, o meu data source, o meu usuário e a minha senha, que foi gerado lá no meu servidor de hospedagem da SOM, Bacana, fiz a conexão, ele vai demorar um pouquinho, porque é isso que eu falei, como é um servidor gratuito, né, esse acesso a ele demora, porque tem vários outros, centenas de usuários utilizando ele, então, fica pesado, tem algumas desvantagens por ser gratuito, mas você consegue testar perfeitamente, ó, aqui o meu sistema está em um servidor gratuito, e eu consigo trabalhar aqui, né, perfeitamente a estrutura, né, desse meu sistema, então, ele vai funcionar aqui, beleza, eu consigo navegar, puxar, as informações aí, do banco de dados dele, né, não tem aí muito erro, aqui é só fazer o login, porque ele está sem login, ok, ó, então, assim, ele não fica pesado na parte final, a mesma coisa do nosso aplicativo, ele tem muitas vantagens, até mesmo por ele ser gratuito, tá, jóia, mas, pra você acessar aqui, ó, o banco de dados, quando você clica pra visualizar o banco de dados que você criou lá dentro, lá, né, e eu mostro tudo isso, se você tiver dificuldade em cadastrar, fazer seus registros aqui, eu mostro tudo isso nos cursos aí do sistema comercial em as.net, onde a gente hospeda, mas qualquer outro que você tenha, vai servir, você acessa ele aqui através do seu SQL, né, ele não vai estar nada local, ele já está hospedado aqui, ó, e cria o seu modelo relacionado às suas tabelas, né, os campos, tudo lá, beleza, se você criou lá, você já vai ter o seu banco de dados já prontinho, então, você não tem que passar por esses modelos aqui, ó, é uma coisa a menos, aí é só você, então, fazer o seguinte, nos controles, você cria aí os seus controles já com API, ah, mas e aí, como que eu crio um controle em API? Nós vamos aprender na próxima aula, onde nós vamos criar o primeiro controle e começar a testar essa API, então, não precisa nem de ter obrigatoriamente os modelos gerados dessa forma que eu gerei com o sistema e-commerce aqui, né, em as.net, se você já é habituado aí a trabalhar com o SQL, com aquele sistema desktop, onde você vai no banco de dados, até mesmo a SQL, você vai naquele banco de dados, é, instala as informações ali, tranquilo, e uma outra coisa ainda mais importante, não precisa ser nem em as.net, pode ser qualquer serviço que você tenha em PHP, né, com uma SQL, eu estou explicando isso porque eu estou desenvolvendo esse sistema em as.net e o banco SQL, mas não importa qual é a linguagem que foi desenvolvida e qual banco está, o que importa é você saber onde isso está para depois você consumir o serviço.